E aí galera do canal Captur Sobrenatural, beleza? Ricardo Alves aqui com vocês. Galera, é o seguinte, prestei muita atenção no que eu vou contar pra vocês aqui agora, por favor. Convidaram eu pra fazer uma investigação bem aqui nesse local. Quem convidou eu, galera, foi a dona Amélia, tá? Ela entrou em contato comigo no WhatsApp, eu consegui ver a mensagem dela lá. Bem desesperada ela, tá? E infelizmente, galera, tiraram a vida da filha dela bem aqui, ó. Faz um pouco mais de um ano, tá? O nome da filha dela era Amanda, certo? E quem tirou a vida da filha dela foi o próprio pai dela, tá? A Amanda, galera, ela era uma influenciadora, tá? Uma influenciadora aí. Ela tinha vários seguidores aí na internet. Nas redes sociais, né? E fazia vários vídeos, galera. Vários conteúdos aí, né? Vídeos engraçados também. Fazia entretenimento pro pessoal, né? E tinha vários seguidores aí. E daí, o sonho dela sempre foi esse, né? Ter a vida dela, fazer a vida dela através das redes sociais, né? E ela batalhou muito, conseguiu. E o pai dela era separado da mãe dela. Justamente porque ele era agressivo, né? Ele tinha problemas com álcool, com bebida. E a mãe dele tinha... A mãe da Amanda, a dona Amélia, tinha largado dele já faz um tempo. E só que esse homem era um homem bem complicado ainda. Ele vivia fazendo várias ameaças, né? E daí, a Amanda, quando ela começou a ganhar um dinheirinho com o trabalho dela, ela foi embora pra cidade, certo? Tô aqui na área rural, ela foi embora pra cidade. E sempre que ela podia, apesar da correria da vida dela, né? Com os vídeos e tudo mais. Ela vinha aqui na casa da mãe dela. Ela vinha aqui, deixava dinheiro pra mãe dela e falava, mãe, eu ainda vou tirar você daqui, tá? Vou tirar você daqui, vou comprar uma casinha pra você na cidade. Você vai morar lá perto de mim. E esse era o sonho dela, né? E ela tava quase conseguindo. Só que uma vez que ela veio aqui, galera, trazer dinheiro pra mãe dela, ver como a mãe dela tava... E daí, ela pegou e encontrou o pai dela aqui, certo? O pai dela ainda morava aqui perto mesmo, separado da mãe dela, da dona Amélia. E daí, ele pegou uma briga com ela aqui. Ele tava meio bêbado já, né? Pegou uma briga com ela aqui, falou que ela nem ligava mais pra ele. Que não sei o quê, que não trazia dinheiro pra ele, que ele queria dinheiro. E o dinheiro que ele queria era pra sustentar o vício do álcool, né? Ele era alcoólatra. E ele pegou uma briga com ela, galera. Ele tirou a vida dela bem aqui, tá? E jogou o corpo dela ali, ó. Bem aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês. É, a dona Amélia contou pra mim. Contou chorando pra mim, tá? Eu conversei com ela por ligação. Ela, desesperada, falou que tem vários sonhos com a filha dela e pediu a minha ajuda. Ela falou, Ricardo, por favor, veja se a minha filha Amanda está lá. Por favor, meu filho. Eu sonho muito com ela. Eu não sei se ela está em paz ainda. Às vezes, o espírito dela pode estar ali vagando. Ou ela quer falar alguma coisa. Ou ela não encontrou o caminho dela, né? Com certeza. Eu aceitei fazer essa investigação, galera. Com certeza. E... E daí, deixa a opinião de vocês aí, tá? É triste, galera. O próprio pai tirar a vida da filha, né? Aí ela falou pra mim... Ele foi preso, tá, galera? Ele confessou o crime, tá? E ela falou pra mim, Ricardo, o sonho da minha filha sempre foi esse. Eu sempre incentivei. Sempre incentivei. E quando ela tinha esse sonho ainda de virar influenciadora, né? O pai dela era contra. Não, você não vai conseguir isso. Não, menino. Esse é sonho. Vai trabalhar que você ganha mais, né? Aí ele tinha largado. Depois de um tempinho, ele largou. Porque ele era agressivo, igual eu falei, né? E ele sempre foi contra o sonho da filha. Mas a mãe, a dona Amélia, sempre falou... Vai, minha filha, vai que você vai. Mãe é mãe, né, galera? Mãe é mãe. Mãe torce muito pelos sonhos do filho, né? Só que, infelizmente, né? Eu tô aqui já. Parei aqui pra fazer a apresentação pra vocês. Parei e decidi fazer aqui porque tava ventando um pouco, né? Às vezes pode atrapalhar. Mas tô sentindo uma energia bem triste aqui do local. Vamos descobrir se é o espírito dela que tá aqui, beleza? Você que tá chegando no canal, convida a se inscrever. Sejam todos bem-vindos, tá? Vou deixar o Instagram aqui também. Se vocês quiserem seguir lá, sejam todos bem-vindos. E vou deixar o WhatsApp, beleza? Salve o meu número e me chama lá que eu envio os vídeos novos pra vocês, tá? Vem comigo, gente. Vem comigo. Vamos descobrir se é o espírito da Amanda que tá aqui. Tamo junto, hein? Bom, galera. Vamos lá. Tô aqui, ó. Ó, tem umas casinhas ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ó lá. Tem umas casinhas ali que descem. Tem uma estrada que desce. Dona Amélia mora ali pra baixo, tá? Ela, sem condição, galera. Ela não quis aparecer aqui na gravação. Não tem problema nenhum, né? É, eu entendo. É, quando a pessoa quer aparecer, aparece. Eu não forço a nada. Mas, com certeza, eu vim ajudar ela aqui. Eu vou ligar o K2 já aqui, ó. Vamos ver. Não, o K2 tá parado, ó. Parado, ó. Né? Mas é igual eu falei pra vocês. A hora que eu parei ali pra fazer a apresentação, né? Contar o caso aqui pra vocês. É... Eu já senti uma energia aqui, galera. Energia forte, tá? É uma angústia, né? Dá uma tristeza aqui no local, aqui, ó. Você é aproximado e mostra onde que foi encontrado o corpo dela. E deixa a opinião de vocês aí, galera. É... Eu não sei nem o que é que eu falo mais. É... É muita tristeza, sabe? Não sei, não sei. O próprio pai tirar a vida da filha. Porque ela não deu dinheiro pra ele, né? É... Sei lá. Vamos lá. Peço que Deus me abençoe nessa investigação aqui. Me livrando de todo o mal, né? Peço que o anjo Gabriel se faça presente aqui. A minha mentora também pra me ajudar nessa investigação. Galera, tá chovendo, ó. Eu tô com um guarda-chuva ali dentro do carro. Só que eu acho que não vai precisar não. Mas, ó... Começou a chover de novo. Tá um tempo chuvoso aqui no Paraná. Já faz dias, né? É... Mas mesmo assim eu vim nessa investigação. Eu espero que vocês tenham visto a hora que eu falei ali sobre o que aconteceu aqui. Eu espero que vocês tenham visto tudo. Que é muito importante, né? Pra não ter nenhuma dúvida, tá? Vamos lá. Se tiver alguma presença de espírito aqui. O espírito da Amanda estiver aqui. Eu peço que vocês se aproxime de mim. Foi bem aqui, galera. Ele jogou o corpo dela bem ali no meio. Se aproxime de mim aqui, tá? A dor está parada, ó. Tem alguma presença de espírito aqui? O espírito da Amanda está comigo aqui. Se tiver algum espírito aqui, por favor, se aproxime de mim. Tô aqui só com a intenção de ajudar. Opa! Hum... Olha! Olha, o K2 travou no meio lá, ó. Tem presença aqui, galera, ó. Presença aqui, ó. Deu pra sentir. Vamos lá. Vamos lá. Começou a chover, mas... Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Dona Amélia, vou fazer um spirit box aqui, tá? Fique tranquila. Se for o espírito da sua filha que estiver aqui, eu vou tentar ajudar com toda certeza. Vamos lá, galera. Vamos começar um spirit box aqui, ó. Que começou a chover. É isso aí, galera. Investigação é desse jeito. É debaixo de chuva. É... O importante é Deus dar saúde e força, né? Pra gente sempre... Tá... Pra mim sempre tá firme aí, né? Pra ajudar os irmãos desencarnados. Tem alguma presença de espírito comigo aqui? Opa! Voz de uma mulher. Me ajuda. A presença que está comigo... A presença que está comigo aqui é de uma mulher, ó. O espírito que tá falando comigo aqui se chama Amanda? 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 Isso, é isso, ó. Sou eu. Você é a Amanda? Sou. Eu mesmo. Eu mesmo. Sou sim. Galera, deixa eu vir aqui, ó. Amanda? Amanda. Olha, nítido, ó. Sou a Amanda, ó. Maravilha. Ó, galera. Escutaram aqui, ó. Ó, Dona Amélia. É o espírito da sua filha que está aqui, ó. Amanda. Falou nítido, ó. Maravilha. Amanda? O pai falou ajuda já também, ó. Sou o Ricardo Alves, tá bom, minha querida? Eu sei. Olha, ela falou eu sei. Tô aqui. Amanda? Eu vim a pedido da sua mãe, a Dona Amélia, tá bom? Minha mãe, parece que ela falou. Sim, eu vim a pedido da sua mãe, a Dona Amélia. Ela me pediu a minha ajuda desesperada, tá? Eu tento ajudar os irmãos desencarnados. Ela contou a sua, a história sua pra mim. É? Sente muito sua falta, Amanda. Ela sente muito sua falta. Eu? É. Ela sonha muito com você. Você anda aparecendo nos sonhos da sua mãe? Sim. Apareço, ó. Aparece o que ela falou, ó. Certo. E por que que você aparece nos sonhos dela, Amanda? Não sei. Você aparece nos sonhos da sua mãe pra pedir ajuda, é isso? Isso. Isso. Isso, ó. Entendi. Ajuda. Também, né? Ajuda. Vamos lá, Amanda. Claro. Claro, ó. Missa. Missa. Opa, pediu missa aqui, ó, Dona Amélia, ó. Pediu uma missa, ó. Amanda. Minha mãe, ó, falou. Sente saudades da sua mãe, Amanda? Sinto. Olha, Dona Amélia, ó. Sim. Certo. Amanda, vamos lá, então. Sua mãe contou a sua história pra mim, tá? Foi o seu pai que tirou a sua vida aqui, né, Amanda? Sim. Isso aí mesmo, ele mesmo. Ela falou alguma coisa assim, ó. Eu sinto muito, tá? Amanda, o dia que ele tirou a sua vida aqui, se você se lembrar, você pode me falar? Você se lembra por que que foi? Lembro. Lembro. Olha, nítido, ó. Dinheiro. Ela falou dinheiro, ó. Nítido, ó. Parece que ela falou, pediu dinheiro, ó. Falou. Foi, ó. Olha isso aqui. Olha, Dona Amélia. Espírito da sua filha aqui, ó. Pediu dinheiro, ela falou. Falou, galera, ó. Eu entendi. Vou ver certinho pra passar pra vocês. Amanda, então, ele pediu dinheiro pra você e você não deu. Foi por esse motivo que ele tirou a sua vida aqui? Confirme aqui pra mim, minha irmã. Isso. Isso. Sim, ó. Olha. Meu Deus do céu. Meu Deus. Amanda, mas por que que você não deu dinheiro pra ele? Eu fiquei sabendo que ele era alcoólatra, né? Você não deu dinheiro porque se você desse, você sabia que ele ia comprar bebidas? É isso? Aham. 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 Meu Deus do céu. Amanda, deixa eu te perguntar. Ele era separado da sua mãe, né? Dona Amélia falou pra mim, só que disse que ela se separou dele porque ele era muito agressivo, né? Com você e com a sua mãe. Ele batia em vocês, Amanda? Parece que ela falou. Ele era agressivo, galera, ó. Por causa do álcool, ó. O álcool faz isso, ó. Infelizmente, galera, é complicado. Meu Deus. Amanda, eu sinto muito, tá bom? Eu sinto muito. Amanda, você começou a ganhar dinheiro, né? Com seus vídeos. Tinha bastante seguidores já, né? Sim. Sim. Mais de 100 mil seguidores, eu fiquei sabendo. E você já tava ganhando seu dinheirinho, né? O seu sonho era dar uma casinha pra sua mãe? Sim. Olha, sim, ó. Era o sonho dela, galera. Isso. O sonho dela era dar uma casinha pra Dona Amélia. Sim. Meu Deus. É assim, ó. Me salva. Me salva. Ela falou, me salva. Não, Amanda. Eu não salvo ninguém, tá bom, minha irmã? Eu não salvo ninguém. Eu sou apenas o Ricardo Alves. Uma pessoa normal. Quem salva é Deus, tá? Só Deus salva. Só Deus tem esse poder, tá bom? Eu sou uma ferramenta, tá? Através dos meus aparelhos, ó. Que eu tô me comunicando com você. Do meu anjo, Gabriel. Da minha mentora, minha avó. Eu consigo ajudar os irmãos desencarnados, tá bom? Amanda, por que que você está aqui ainda? Você está perdida aqui? Não encontrou o seu caminho? Perdida. Falou nítido, ó. Nítido, espiritibox, ó. Perdida. Dona Amélia. Ela está perdida aqui, ó. Ela não encontrou o caminho dela. Bem que a senhora falou. Ela sentia no coração, galera. A dona Amélia. Ela falou, Ricardo, o espírito da minha filha, eu acho que está perdida ali, ó. Mãe é mãe, ó. Você aceita a minha ajuda pra sair daqui, Amanda? Claro, ó. Claro, ó. Está sofrendo aqui, né, Amanda? Está sofrendo, né? Tô, ó. Maravilha. Vamos lá que eu vou te ajudar, tá bom? Só que daí eu vou ter que fazer umas perguntinhas bem importantes do meu trabalho, tá? É difícil a pergunta que eu vou te fazer. Amanda, você consegue perdoar o seu pai por ter tirado a sua vida aqui? Perdoa ele. Perdoa ele. Isso. Você perdoa ele, Amanda? Perdoa ele. Perdoa ele. Perdoa ele. Perdoa ele. Galera, às vezes eu pergunto duas ou três vezes. Ajuda, ó. Às vezes eu pergunto duas ou três vezes pra mim entender, tá bom? É porque é complicado, galera. Tem barulho. A chuva também, né? Então, não é fácil entender o spirit box. Por isso que eu às vezes pergunto duas ou três vezes, tá? Mas ela perdoou ele. Deu pra entender aqui, ó. Maravilha. Maravilha, Amanda. Você perdoando ele, eu consigo te ajudar, tá bom? Tô. Maravilha. E ele está preso, né? Ele confessou o crime. Ele vai pagar pelo que ele fez com você aqui, tá bom? Tô. Isso. Preso, ó. Tô. Eu espero que ele se arrependa também, tá, Amanda? Que é muito importante pro espírito dele, né? Quando ele desencarnar. Amanda, você quer deixar algum recado aqui, minha irmã? Passou a mãe? Algum recado? Alguma coisa? Minha mãe, parece que ela falou. Amanda, eu vou chamar o anjo Gabriel aqui, tá bom? Peço que o anjo Gabriel se faça presente aqui, a minha mentora também. Fazer o resgate da Amanda. Ela estava perdida aqui, tá? Não encontrou o caminho dela. Amanda, você consegue ver o anjo de luz? O anjo Gabriel? Sim. Sim. Olha, nítido, ó. Maravilha, minha irmã. Siga o anjo, tá? E vá descansar. Maravilha, maravilha. Galera, deixa eu desligar esse espírito box aqui, peraí. Deixa eu desligar aqui. É uma comunicação bem nítida, tá? Deu pra entender várias coisas. Era o espírito da Amanda que estava aqui sim. Vou passar esse vídeo pra Dona Amélia. Também vou ver certinho pra passar pra vocês, né? Pra tá postando aqui no canal. Vou fazer uma oração aqui e vou esperar pra ver se ela foi encaminhada, beleza? Galera, eu dei um tempo aqui, tá? Só que a chuva tá querendo engrossar, né? Não tô sentindo mais presença aqui, ó. O K2 tá ligado, ó. Não deu sinal nem no K2, ó lá. Tá ligado, ó. Então, mas mesmo assim, né? Vamos perguntar. Tem alguma presença de espírito comigo aqui? O espírito da Amanda está comigo aqui ainda? Não, passou, passou. Agradecer a Deus primeiramente, né? Sempre. Agradecer ao anjo Gabriel, agradecer a minha mentora. Agradecer a Dona Amélia por ter confiado no meu trabalho. Espero que eu tenha ajudado sua filha, tá, Dona Amélia? E agradecer a todos vocês. Tamo junto, hein? Tu não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da destruição que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita. mas tu não serás atingido. Apenas com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. por que ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá e debaixo das asas dele tu encontrarás refúgio. Não haverá nenhum mal diante de ti e nenhuma praga virá de noite te assolar. Tchau! 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 E aí